...de você, da tua família, aleluia, oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, o Espírito de Deus está aqui, a sua. Sinta a presença do Senhor aqui, aleluia, aleluia. Eu tenho um canto, pensa que em todo o tempo, foi só alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem estiver cantando, nunca imagina, que você é paixão, mães e os curas, pensa que numa vida, foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim, o deserto atravessou, os pés doendo com as curadas, os espinhos, e quantas vezes você me foi. Porque a dor não me suportou, e você disse assim, Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que está o sol, o todo o poderoso aparecia, aleluia. Ele revozava as promessas, e me lembrava do que ele fez, e para amarrar esse antigo contorno, ele me dizia. Ele revozava as promessas, e me lembrava do que ele fez, e me lembrava do que ele fez, e me lembrava do que ele fez, e me lembrava do que ele fez. Levanta o caminho no meio do mar, e me lembrava do que ele fez, e me lembrava do que ele fez, e me lembrava do que ele fez. E se te acusar, eu te abençoar, 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 eu te aben E se eu quero te abençoar, quem vai te abençoar, aleluia Mas quando eu me chamava, que o salvaçou, o povo poderoso aparecia Ele vai aparecer na tua vida aqui nesta noite, crente E se você me ajuda, levanta tua mão Porque Deus está falando com você aqui nesta noite, aleluia E palavras de perfeito, ele me dizia Lembra da nuvem de dia, foi eu Lembra da coluna de novo, foi eu Eu, desculpa, sorra, meu Eu, 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 eu Lembra da nuvem de dia, foi eu Lembra do caminho do outro, foi eu Canta, 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 meu irmão Porque é Deus quem cuida de você E quem vai te tocar, e quem vai te derrê E se te acusar, eu interpente você, você, você Ele cuida, ele cuida, ele cuida E se me ajuda, vem botão de novo, atrapalha comigo Tem que me chutar, e eu, 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 eu sou eu E eu vou te dar, aleluia Amore, eu, 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 eu choro Eu tô no ressalto comigo, ataque e roubo, corretido. Tem o nosso, 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 ele é. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai encontrar? Aleluia! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto